E aí, da hora, voltei, voltei para casa, ufa, mas aí o Vini ajudou, o Vini ajudou a pegar, o o Fininho deu a garagem de presente, legal, bom, legal, bom, tava esperando a minha mesmo, né, mas é reformada por dentro, tá bom, tem que revezar com o Vini aí, a cama aí, tá louco, não vai de me juntar, louco, falou que ia dormir no closet, aí estende o colchão aqui, ó, no cantinho, cada um dia, cada semana, ou cada dia um, né, tem comida? A tequila para comida, tem a nossa parada aqui, minhas roupas, a roupa tem que comprar lugar para colocar, ó, mas é da hora, da hora, bolinha, tá bom, pelo menos eu tô em casa, reformar, né, dividir o barraco em dois, né, deve ter uma entrada lá atrás, ai, caralho, mas a garagem, na verdade eu reformei para colocar a garagem, olha o tamanho da garagem, caralho, 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 né, mano, da hora, olha o carangão aí, ó, aí, ó, Em casa, vou tirar uma fotozinha aqui, ó, para, para, pegar na night, Carrinho não é danado, né, tá bom, é só para, só para não correr, Ainda bem que eu comprei lá atrás, mano, não tem mais carro nenhum para vender, se quiser comprar carro, só para o vips, cara, ver de carro agora, só para o vips, cara, ver de carro agora, não tem mais carro, cara, Essa merece também Porra Ó, fim de tarde É isso que eu gosto De ir e voltar pro trabalho Ah, esse negócio de ficar dormindo no trabalho Não é comigo não, mano Ah, e faço assim Tchau Tchau, tchau. 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 Eu vou usar um fuzil Quem que tá falando? É o DG ou irmão? É o Leo 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 Ontem eu vi um Ontem eu vi um Um vídeo Do helicóptero Lá que gravaram Lá que você gravou no helicóptero Muito bom Com o 22 Ah não É vazão? Na pavela Foi bacana Gostei É Que vai dar Gostei Gostei Se o meu ativador fosse Se o meu ativador fosse Pô, o filme melhor A gente tinha matado mais Ele tava vendo todo mundo Ele só não queria disparar Ah, mas é Mas eu entendo ele Se você for ver Se você Você chegou a ver? Eu vi É muita treta, cara Os caras ficam tudo Pra aparecer Pra aparecer a visão Tem que chegar mais perto Aí mesmo Quando chega mais perto O pessoal Pelo menos na visão dele Na minha Eu não sei Na visão dele O pessoal fica de cor diferente Aí não dá pra saber Quem é quem É que ele Tira muita coisa Da mente dele Entendeu? Se ele deixar um pouquinho melhor Aí ele conseguia ver antes Aí conseguia ver antes Porque, meu Puta merda Eu ficava vendo assim Eu ficava vendo Eu ficava Apilhado ali Vendo quem é Quem é Quem é Mas foi bom Foi bom o rolê de vocês Ó Vou explicar um negócio pra você É nós dois no helicóptero Tanto eu quanto ele O atirador Eu preciso de sua ajuda Eles foram roubando meu carro Às manhã E eu acabei de acelerar o GPS E não sei onde eles estão Senhor, dá uma licença Que a gente tá conversando em particular Por gentileza Ó Você pode me ajudar A gente vai pegar o carro Lá denuncia lá Ó Tem um delegado lá Não, eu não denuncia nada Eu tive que pegar o meu carro Eles foram roubando meu carro Meu carro está no ponto agora Eu tive que trazer Alguém com mim Bom, enfim Os dois é piloto de helicóptero Pra liberar o carro dele Se pá, né Meu carro Meu carro foi roubado Roubado Eles foram roubado meu carro Roubado Roubado Meu carro foi roubado Outro parceirinho Ele falou pra mim Fazer o concurso Pra poder entrar Pra polícia civil Sim Só que Se eu não me engano As vagas estão fechadas É isso? Uhum Tem que ficar direto Lá no edital Dando uma olhada Abrir e o senhor faz Tipo assim Se o senhor quiser mesmo Pra polícia Você pode ir pra militar Lá, entendeu? Quando abrir concurso Pra civil Você pode prestar Sem problema Ah, pode mudar De uma pra outra Pode Pode Não tem problema Você migrar Duma Tipo Com a missão pra outra É Só que você tem que prestar O concurso lá Entendeu? Ô, o que que é o delegado aqui? É, o que que é o delegado aqui? Sim, Evans Ô, Evans Eu tava prestando atenção Hoje lá no e-mail Boa noite Primeiramente, né? Boa noite Eu acho que eu tô com um aluno No ano e meio ainda, viu? Ah, então me acompanha aqui Vamos resolver isso aqui já Vem cá, vem cá Boa noite Boa noite, senhores Boa noite É, ele sequestrou o GCB Botou na... Oi, oi Não, não, não É que eu... Eu sou... É o caminho O senhor lembra de mim? É Deixa eu vir aqui É... O senhor lembra de mim? O senhor lembra de mim? Sim Ô, Evans Não, não Só deixar o pontinho ali Que eu resolvo Pra ficar tranquilo Eu tô falando assim O cargo, ele sobe De quanto em quanto tempo? Eu tô com uma agente Segunda classe já aqui, né? Então, de Acadepol Pra terceira classe Tá falhando É meritocracia A gente vai ver Como é que o pessoal Tá funcionando A gente vai voltar Fazer as cerimônias Todas Se eu estiver falando Tá cortando, viu Sra. Agosto Tchau O senhor tá falando alguma coisa? O senhor é delegado de qual é a divisão, o Evers? O senhor é delegado de qual é a divisão? O senhor é delegado de qual é a divisão? O senhor é delegado de qual é a divisão? O senhor é delegado de qual é a divisão? O senhor é delegado de qual é a divisão? O senhor é delegado de qual é a divisão? O senhor é delegado de qual é a divisão? O senhor tá falando? Evers? Tá me ouvindo? O senhor é delegado de qual é a divisão? O senhor é delegado de qual é a divisão? O senhor é delegado de qual é a divisão? O senhor é delegado de qual é a divisão? O senhor é delegado de qual é a divisão? O senhor é delegado de qual é a divisão? O senhor é delegado de qual é a divisão? O senhor é delegado de qual é a divisão? E o senhor é delegado de qual é a divisão? O menino tá lá? Tá, tá. Não, ele falou que ajeita pra nós lá, pra nós ficar de boa. Não, aí de repente ele já nem precisa fazer a watchlist, de repente se ele estiver lá, entendeu? Não, ele já tá lá, ele tem moral lá, ele tá na polícia lá. Você falou que se mudar o celular de posição, dá aquela zica, né? Sim, sim. Deu de novo? Não, não, só pra não mudar. Apesar que eu tô querendo já mudar a L pra não ter mais esse problema, né? Já deixar no lugar certo. Mais uma PT jogada fora, sem matar um. Mas será que não vai ter um terremoto não? Eu vou falar pra ele entrar aí. Então... Se ele tiver um terremoto, ele vai passar. Que voltou, hein? Fala aí, Viano. Fala aí. Fala aí, Sanjali. Boa, 13! Fala, meu amigo. Fala, de boa. Eu tô e vocês. Cara, a gente vai jogar um Rocketsão que a gente tem que fazer uma admissão. E depois a gente vai até lá na BCD, mano. Vai fazer o quê? Rockets League. Nossa, você tá na nossa idade, mano. O que que tem aí? Rockets League é jogo de máxica. Ah, é de machucado, mano. Olha a tropa ficar jogando... Olha lá. Olha lá, hein. O que que você vai falar? Meus jogos é tudo difícil. É difícil. É difícil. O cara vai jogar Forza Horizon e fala que joga difícil. Forza Horizon? Vai lá jogar do jeito... Ó, só pra você ter uma noção. Hoje um carinha falou, ah, é melhor você trocar de carro, porque você não vai passar com esse carro. Pega o tal lá. Eu falei, ah, não, mano. Você vai ver que eu vou passar. E passei. Eu jogo no nível difícil e no câmbio manual. Eu não ia falar isso. E passei. Só falta falar que eu uso o G27. Nenhum uso, mas eu tenho uma vontade, cara. É uma coisa que... Ah, não. Ele foi bom que eu ganhei o Trio com as quatro. Eu queria um volante pra jogar Neurotrans. Jogosão. Como você me parece? Vocês ganham o Trio aqui? E tenho. Jogo o Moody Hunter também, que é a maior doideira. Vambora, mano. Fiz de jogar o Trio com as quatro. É, mas é bacana. Só que meu mapa é o mapa daquele IAA, né? Sempre. Não, não, não. Sem ser o... O versão Brasília da Gabi Ativista não. É, mas daí é que eu não tenho pra eu fazer. E outra, eu tô numa história. Eu, tipo assim, eu peguei... É, a história que eu falo que eu tô, tipo assim, eu tô na... Eu baixei o IAA, eu já tinha, mas daí eles mudaram. Aí eu comprei uma garagem em São Paulo. Aí de São Paulo eu desci, eu fui até o Pacífico. Do Pacífico. Eu desci até o final do Chile. Do Chile eu voltei e desci até o final do Uruguai, lá no Achuaia. E agora eu vou subir. Então eu tô, tipo, num caminho, entendeu? Pô, brabo. É muito louco. Nossa. O caminho é muito... Só tem as gostosas trambando comigo, mano. Que isso, cara. Tem o quê? Tem o... Tem que fazer uma... Uma seis funcionária, tudo com caminhão próprio. Eu tenho seis funcionárias, tudo caminhão próprio e tudo Scania. Caminhão só de mulher. Não, só os verdão, só as Scania lá. Como é que é a... 113? Não, é 400 e... É que é... Só as prima, né? Hã? Só as prima. Só as prima. Só as mulher da hora. Ganham a maior grana. Ô, eu posso ficar andando sem carga que eu ganho dinheiro lá, meu. Ah, eu também sei que eu tenho o boné de check infinito. Não, mas eu não faço isso. Isso é uma coisa que eu não faço. Ah, mano... Já passando coisa... Nada que mexa com hack. Esses dias vem um cara falar pra mim no Forza, porque no Forza é a mesma coisa. Eu jogo no câmbio manual, no modo mais difícil, só não tem embreagem. Eu jogo no controle de Xbox. Ele falou... Ah, se você quiser eu te dou um hack, não sei o que. Entra lá que eu faço um hack pra você e pra todos os carros. Eu falo... Não, meu amigo. O negócio pra mim é tudo na raça. Tudo na raça. Não, é tudo na raça. Tudo que eu jogo é no nível mais difícil. O Days Gone. Eu tô jogando na dificuldade 2. Eu parei numa fase que a horda... Você tem que ver. Olha a última lá no YouTube lá. O tanto de zumbi que vem e é uma doideira pra massa. Bem na hora que eu vou sair com a mina lá, que a gente decidiu fugir lá do acampamento. O cara me dá uma missão pra matar uma horda imensa. Puta que pariu, brother. Eu fiz um beta de um 5, tá ligado? Naquele knife. E o Battlefield também é muito bom, né? Aquele que o cara fez até um videozão caindo, saindo do avião, né? Ah, esse é o 242. Ah. Vai, cara. Mas deixa eu te falar uma coisa sobre o ABCD. O ABCD eu tinha uma WL lá. E aí parece que vai pôr agora, é isso então? Vai pôr, vai pôr. Vai pôr, mas você ainda tem o WL. Então eu não vou precisar fazer. Não. Só vim e jogar. E aí você consegue... O que que você é lá na Civil? A gente é na Civil. Cargo por enquanto baixo, porque todo mundo é baixo. É. Mas a gente precisa fazer... Mas a gente precisa fazer a prova ou vocês conseguem colocar a gente lá? Não, pra gente conversar com os caras. É? Ah, eu aceito sim, né? É sempre uma aprendizado diferente. Cara, lá é aquela... Eu sei que a cidade é focada a polícia, né? Eu sei que a cidade é focada a polícia também, não é isso? Nada. É focada nos dois exércitos. Hum. Não, não. Agora também é focada nos dois exércitos. É focada nos dois exércitos. É focada nos dois exércitos. Não é focada... Que nem aqui parece que os caras... A gente tava no maior debate ontem. Falando, pô... Os caras parecem que não quer a polícia bem... Sendo que é a polícia que você tem que presar na cidade. O carro não anda. Arruma umas palavras diferentes. Ah, tá. Entendi. Você vai falar da Brasil Capital. Brasil Capital não adianta você querer... Eu tava na Brasil Capital antes de vir pra cá. Só que eu era gerente lá de... De... De empresa lá, ilegal. Só que daí... Lá você não... Não adianta você querer arrumar treta com a polícia. Porque os caras passam a mão na polícia. Mas por que que os caras passam a mão na polícia? Porque é a polícia que comanda... É a polícia que... Que faz a cidade funcionar. E legal tá sempre girando. Não, lá é assim também. Tá ligado? Lá não tem essa desvantagem imensa da polícia. E também é aquela. Não tem PG. De jeito nenhum. Você não pode fazer PG. Que que é PG, cara? Se fazer, tiro no pneu. É, tiro no pneu. Ah, tá. É Power Game? É. Horrível. Uma das coisas que eu mais acho ruim é isso aí aqui, meu. Eu acho horrível. Tá louco. E aí fica fácil. E é uma das coisas que a gente tava debatendo também com o 22 ontem com os caras. O que que adianta? Aí os caras compram um puta carrão. Vai lá no VIP e compra os carros que dá um puta pulão. Aí você pega a viaturinha aqui no meio. Bateu um pouquinho. É. Você tava na perseguição de abastecer as viaturas umas quatro vezes? A da Maroc. A da Maroc. Não. A gente abasteceu quatro vezes o Corolla. Corolla. E a Maroc de boa? A Maroc foi pega. Sabe quantos por exemplo de gasolina? É. Dezoito ainda. Mano, todas as viaturas que estavam no acompanhamento, Corvette, a maioria, tudo abastecendo quatro, cinco vezes. A porra da Maroc foi pega porque eles capotaram umas quatro vezes. E não quebravam. Depois da última capotada, quando capotou a última vez, eles perderam. Aí foi ver a gasolina dezoito por cento, ainda dava pra dar uma fuga, filha da puta. É. Dá pra andar mais um minuto. E velocidade. 15 minutos ainda. E velocidade. Deu duas horas de acompanhamento, eu tenho gravado. O que é isso? Duas horas? Duas horas. Mas pode isso, caralho. Lá não tem limite pra perseguição. Não tem horário. Eles falam mesmo, não tem horário pra perseguição. É até durar. Já lá na BCD, lá é bom, mano. Lá é uma delícia o RP. Não tem tanto essas viadagem. Ai, não pode falar drone, não pode falar câmera, não pode falar GoPro, não pode falar nada. Não tem essas viadagem todas. Você só tem que ter a câmera no peito, né? É o básico. É o básico. Como é que eu entro aqui na WL? É só fazer isso, ó. Você vai entrar no servidor, ele vai... A WL é pelo servidor, tá ligado? Você vai entrar no servidor, tá ligado? Você vai entrar no servidor, tá ligado? Ah, é verdade. É um sistema de bacana, né? O que é incrível pra mim é que o sistema deles, pelo menos na seção anterior, tava uma base antiga. Agora, mas esse sistema de WL, era legal que era lá dentro, né? Você faz tudo pelo... Mas ele ainda é dentro. É. Eu achei interessante, mas eu achei o sistema de... a base anterior a essa, de olhinho, né? Não é tanto... Tem. Mas eles mudaram a base, ou é a base mesmo da anterior? Não, mudaram. Tem o olho e tem o dedo. Eu tenho a UL. Eles juntaram. Eles juntaram a VRPACs com a... se não me engano, a ULGB. É a criativa. Entendi. É a do blip. Ele tem os blip que é apertando o E e tem a mão também. Uhum, uhum, uhum. A WL é assim. Você já tem WL? Você vai entrar na cidade... Eu já entrei. Eu ia entrar pra polícia lá e os caras me arrastaram pra comprar droga, me arrastaram pra vender e me arrastaram pra prisão. No primeiro dia. Que pariu, mano. E eu tava já... Foi quando eu decidi entrar. Quando eu saí do Brasil Capital, eu falei, cansei, meu. Muito zoado. Tinha que ficar dependendo de cara. Aí eu falei, vou virar polícia. Isso aí ia entrar na... Aí eu falei, é bom. Qual era o... Oi? Você entrou em que tempo lá? Faz o quê? Um mês, uns dois meses no máximo. Ele entrou na massa. A gente tava... Entrou na nossa, na ordem. A gente era da ordem lá. Tipo assim... Tinha uma facção que comandava todas as facções. Era ali do rio do Laguinho, do lado da barragem? É... Não. Não. Bem do lado do motoclube? Sabe aquela que desce ali do lado do motoclube? Sim. A droga que eu comprei foi ali. O cara me atendeu. Aí o cara até me chamou pra trampar lá. Falei, tal, tal. Mas aí... Aí, aí, aí. É... Não, a gente era da ordem. A gente tinha a base lá nas DOCA. Ah, legal. E a polícia não conseguiu achar. Porque lá também tem sistema de invasão de casa. Tem sistema de estourar baú de facção. Uhum. Uhum. Lá é muito bom, mano. Agora a gente vai pra civil. Que basicamente também é uma... Só que lá o da hora é que assim... Os donos da corporação é tudo staff. Ah, e ficar... Delegado, no caso. Delegado, né? Que é o cargo alto. É, tipo assim, o que acontece? Aqui, qualquer pessoa pode ficar o cargo de delegado. Isso também eu acho legal. Isso dá disponibilidade pras pessoas. Lá não. Só se é só ADM. Os delegados é tudo staff. Delegado e comando de corporação é tudo staff. Claro, dá pra vocês pegarem umas corporações diferentes. Mas, assim, não as especializadas, tá ligado? Uhum. Uhum. Entendi. Tem que ficar na mão deles. Mas a... A BCD é antiga, né? Eu sei que ela já faz uma foto. É, né? Quatro anos. Cinco, né? Com esse ano. É. Não, quatro, com esse. É. Eu sei que ela é antiga já. Ela tá na mesma idade do Brasil Capital. Basicamente. Ah, é uma das RP antigão. É, já. Só que, mano, eu entrei lá e eu achei muito foda o RP. Eu entrei visando na Babilônia crescer com um live. Mas... Não tá dando certo. Não curti. Eu acho que o RP lá na... Na... É mais RP mesmo, né? O RP no ABCD eu acho que é mais RP. Hoje eu falei com um cara... Não é azarada. Eu até perguntei. Porque ele me conhece. Ele era policial lá. Eu perguntei pra ele. E aí? Você vai ficar com a polícia? Ele falou não. Ele vai ser uma polícia diferente. Não sei o que ele quis dizer com isso. Mas ele é streamer de lá também e tal. Sim. Lá, o que eu curti muito foi isso, mano. A RP. Porque não tem... Mano, eu acho ridículo, velho. Acho ridículo. Persecção e os caras começam a rampar aquelas... BR que sai cortando... Que isso, mano. Tá louco. Sai fora. A gente pegou um hoje. É, eu tenho que ter a dação. A moto... O cara tava com uma rebusa vermelha. Tipo lá, T2. Mas o moleque começou, mano. O moleque só migam o ramp e fui. A gente teve que ir atrás, hein? O cara subiu a montanha, velho. Sabe aquela montanha do norte? Começou a andar aquelas montanhas. Eu falei, mano... É foda. Aí você pode ficar feio pra... O cara tem uma moto que não tem suspensão. É. Fazendo tudo isso. Eu tava falando pros caras. Meu RP é tipo filme. É tipo vida real mesmo. E ver umas coisas dessas sai fora do meu contexto. Não, não. Quem visa o RP entra lá que nem nós entrou numa esperança de negócio e tal. É da hora. É da hora. Mas peca nisso. Aqui eu tô pelo aprendizado e pela galera que eu conheci, né? Pô, o Vini tá aí direto comigo. Também. Tem uns meninos aí. E eu... Não, eu fui pra Babi por causa do Copom. Que eu tinha que... Remodular... Renovar minha modulação. É. É, é. A gente tava... Na facção... A gente tava na facção e não tava modulando. Aí a gente deu uma treinada. Nossa, tá... Quem, quem, quem... Qual que é? O... Oliveira? Qual é o... O que tá modulando pra caralho, mano? Pega eu. Tá muito bom de modulação. Remodular, mano. A Remodular tá de boa pra caralho na população. Porque assim... É... Caralho. Tirei. O RP lá é da hora. Que nem a negociação. Mano... Na onde que a negociação... Você libera um... Uma coisa que me incomoda aqui é que quando eu entrei aqui eu achei que eu ia participar de ação. Porque eu gosto de dar uns tiros também, né? Sim. Porra, mano. Olha o que os caras tá fazendo ali. Vai se fofinha, mano. Mano... Só pode força tática. A força tática tá com o ego do caralho. É... Tá. E aí, porra. Aí... E nessa... E lá na BCD a polícia civil faz algum tipo de ação? Um eixo, departamento? Tudo. Tem restrição. Ah, eu quero. Já invadiu a favela... Vamos lá, então? Vocês vão lá que hora? É lá? Ah, eu... Eu vou entrar lá. Eu vou entrar lá. Deixa eu... Deixa eu pegar meu carro aqui... E agora com a... Nessa season da hora... Nova... Tem muita coisa foda. Que nem... Eu e o Cassete a gente não tá como policial ainda porque... Tá esperando, né? Começou o... O IPOL ontem... É... Sábado? Eu acho que é sexta? Não lembro quando ficou o IPOL. Ok. Aí... Ninguém tá com um emprego de... Ninguém tá setado facção. Ninguém tá setado... Corpo. Ninguém tá setado em nada. Todo mundo tá farmando. Aí o IPOL faz agora então? Faz esses dias? É isso? Sim! Hum... Aí tá todo mundo só trabalhando. Eu e o Cassete fez o quê? Eles mandaram... Eles fizeram um esquema de... De máquina. Tem máquina aquelas de... Presente. Que o cara põe lá o dinheiro e tenta pegar o negócio. Tem... É... Caça níquel. Isso. Tem a máquina de... Como que é o nome lá, Cassete? De... De... A churrasqueira. Tem a... Tem a máquina de... O que que é essa máquina que você tá falando? A máquina de lavar roupa. A máquina de lavar roupa é pra quê? Você tem uma facção? Ah, vou lavar dinheiro lá na Colômbia? Não. Eu posso comprar a minha máquina... Ah... Você tem a... Você tem a auto... Tipo... Ah, você pode fazer as coisas por si próprio. Depende de facção. Mano, o cara visou tanto o RP, viado. Tanto. Tipo assim... O cara não ficar preso só... Tipo assim... Eu preciso da... Da Colômbia pra lavar meu dinheiro. Não. Eu posso montar na minha facção e lavar dinheiro pros outros. Vai ser uma taxa maior? Porque a máquina de lavar... Sim, sim, sim. Lava dinheiro tem uma taxa maior. Sim, sim. Eu acho que é 30%. E na Colômbia é 15%. Alguma coisa assim. Mas é aquela. Você pode fazer um RPCU. Entendeu? Você pode pegar... Ir no emprego de caça. Caçar animal pra cacete. Vocês já estão na Polícia Civil, é isso? Oi? Vocês já estão na Polícia Civil? Ainda não estamos setados. A gente é, mas não foi setado. A gente já tá na Civil. Só não foi setado ainda. Mano, o que eu curti... Porque aí o cassete tava caçando. Depois de caçar a gente foi lá e começou a vender a carne na churrasqueira. Começamos a vender lá a carne na praça. Montamos a churrasqueira... Não dá pra dar essa ideia. Tipo, churrasquinho de esquina? Tipo, churrasquinho... Churrasquinho de esquina. Churrasqueira lá, faz e já era. Que legal, né? De barraquinha, de barraquinha, tchutchu. Cara, eu tava falando com os meninos ontem. Eu... Eu sempre fui, quatro anos aí, sempre de mecânica, mecânica ilegal e tal. E eu tava falando. Eu decidi ser em Polícia. E o meu objetivo é delegado. É me tornar. E pra isso eu vou... Nem que seja um ano. Mas é... O que é interessante, assim. É juntar um grupo. Porque você precisa de grupo também. Por mais que você dá pra fazer sozinho. Tem, claro. Mas a gente criar um grupinho e falar. Fica mais fácil a gente crescer junto. Principalmente você, como streamer. Tava falando ontem com o 22, que o 22 também tá com o streamer. Falei, cara, você tem um monte de conhecimento. É... Eu posso... Porque que nem o 22 fala que é acelerado. Eu falo, meu. Eu sou mais calmo. Sou bem mais velho, né? 42. Eu falo, porra. A gente tentar parear isso. E a gente criar uma equipe com os caras. Porra, mano. De repente a gente não... Tá num grupo de amigos que se dá bem. Falando tudo a mesma língua. No mesmo objetivo. Não só de fazer o RP correto e da forma decente. Como no mesmo objetivo de fazer a live e tentar monetizar, né? Porque, porra, tá meio monetizado, né? Óbvio, né? A cidade tá meio... Tá off agora porque tá fazendo alguma correção de bug. Hum, tá fazendo... O Easy correziu... Correziu... Seis bugos, mas tá fazendo de novo. O logo é mesmo, né? Ah, querendo ou não... Mano, acabou de vaipar o negócio. A Cid caiu. Caiu. Uai, então não foi só o... Não foi só o Babilônia, então. Ah, que é o 5M, mané? Então foi o 5M, mané. O que é o 5M? O que é o que é o que é fazendo? O que é o que é o que é o que é fazendo? A Rockstar. O M tá por si ainda. Só o 5.6 que vai direto, se eu não me engano, pra Rockstar. Pelo que eu entendi. É, mas... Já teve uma vez que caiu o geral. Uma vez? Já diversas vezes já caiu o geral. É, não. Caiu o serviço. O 5M. O 5M. Você entra na analista, tá tudo zero já. Vale a dele. Desses quatro anos que eu faço, várias vezes aconteceu isso já. Sim. Eu tô entrando na cidade com a 7 Abril de novo. Então tá. Eu vou finalizar essa sessão aqui, turma. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Eu, particularmente, eu gosto mais de RP. Não gosto dessas aralhas, tá ligado? Ah, não, não. Cara, esses caras que vêm conversar mole. Diversos de qualquer jeito, que nem eu falo do manicômio. Pô, tanta cidade tinha que ter manicômio, mas maluco louco, falando abobrinha. Ah, meu negócio é filme. Meu RP é filme, cara. É como se fosse um seriado, é o Randy. Quatro anos de caminhada. Falei pra caralho isso de madrugada hoje. Sempre vou falar. E meu negócio é fazer, gosto de fazer, mas eu gosto de fazer dentro de regras e do jeito que tem que ser feito. Então, eu sempre não consigo entrar em cidade azaralhenta, zap, essas coisas, eu não consigo. E dou preferência pra... Porque lá é baseado em São Paulo, não é isso? ABCD. Agora tá como São Paulo. Porque antes tava São Paulo, Rio... Passada era Rio-Sampa. É, Rio-Sampa e tinha ainda Argentina, não é isso? Não, não, era só Rio-Sampa. A passada era Rio-Sampa e Colômbia. Colômbia, né? É, então. E aí eu prezo, porque gosto de São Paulo, né? Sou de São Paulo e acho que legal. Acho que a temática, a assinação fica mais bacana, né? Você vê uma polícia verdadeira não baseada numa incontesa de outra cidade, né? Ah, se falar de cidade alta, complexo. Não consigo, cara. Por mais que fala, não, você vai conseguir, você vai conseguir. Cara, eu vou entrar lá, eu vou... Não, não... Não consigo, cara. Finalizar esse clipe aqui e começar um clipe. Vou continuar na live aí e continuar lá na ABCD lá. Vou pegar um aviãozinho aqui, turma. Valeu aí.